Eu jogo aqui em ferrinhos em casa, mas isso já passou. Ele veio aí mostrar que está junto com a gente, que está na torcida para a gente conseguir essa vitória no sábado. O Moacir, o Oleiro sempre conversa e precisa sobre possibilidades, sobre time, sobre quem pode ou não pode subir. Eu lhe pergunto, quem é que pode fazer a diferença? É evidentemente que o esporte vai tentar vencer os dois jogos, está se preparando para isso. Mas quem pode fazer a diferença em cima do Bragantino e do Vitória? Ou você acha que a ponte também entra em uma área de risco? Para fazer a verdade, eu estou apostando nos três. Os três adversários que vão jogar com a ponte, com o Bragantino e com o Vitória, eu estou torcendo pelos três. Claro, pensando aqui no sábado fazer um bom jogo, conquistar a vitória. Quando terminar o jogo, sim, foi para saber quantos foram os placares. Mas eu creio que o São Caetano pode nos ajudar antes do que o Maza ou o ABC. Eu penso mais no Bragantino na última rodada, para ter mais emoção dentro do Paraná. Quem sabe a gente conseguir essa peça aí, com muita dificuldade. O Moacir, vocês conversam aí, com o que ele falou aí agora, sobre quantas vagas ainda fez? Duas vagas, uma vaga, três vagas. No momento, a gente fala assim, em duas. Mas sabemos que com o tropeço da ponte no sábado, vai ficar, aliás, em uma no caso. Com o tropeço da ponte, vai ficar duas. Sabemos que vai ter um contorno direto ainda com um alto. Mas estamos... Essa semana foi bem... Foi boa para refletir, né? Deixar as adversárias do lado, as contas, né? E pensar mais no jogo do sábado aqui, quem sabe o que tem... Onde está focado a todo tempo. E nessa reflexão, não passa? Por que a gente não atua de forma diferente nos jogos atrás, por ter uma situação bem mais cômoda hoje? Pode dizer, a verdade passa, sim, né? Mas não com... Com aquele jeito de que, ah, eu podia ter feito mais. Sabemos que é coisa do futebol. E sim pensando, vamos fazer agora, quem sabe as coisas não dão certo também, né? Já que tropeçam no passado. E quem sabe as nossas adversárias também não tropeçam. Bom, assim, o Mazola Júnior falou que antes de um jogo para o americano, o americano seria o adversário mais difícil. Mas o Espontra enfrenta agora o Paranaclube, um adversário que praticamente aleijou do rebaixamento. Como está sendo o discurso dessa semana que é o terceiro jogo para o Paraná? Ah, pelo momento, é um jogo difícil também, né? Sabemos que os clubes estão todos motivados financeiramente. E aí vem para aqui tentar tirar a ponta da nossa equipe, para tirar a gente dessa briga aí. Sabemos disso, que eles vêm para aqui para correr, não sei qual o pensamento deles lá. Mas pela condição financeira, eles vão complicar bastante o jogo. Pelo treinamento dessa semana, você percebeu que o esporte vem concentrando várias jogadas pelo meio, já que conta com o Rob, estão lá, sabe, em Paraíba, jogadores que têm muita qualidade, o Willis também voltando, ou também utilizando muitas laterais durante os treinamentos? Sem dúvida, a qualidade do meio aumentou, né? As laterais mais quebram o estacos, o Lico, isso assim, e a jogada não sendo centralizada. O Marcelo conduzindo a bola, a velocidade do Thiago, e o Raul fazendo a parede ali para segurar a bola no ataque. Mas se... Você estava falando dessa questão dos demais resultados, como é que é isso? Durante o jogo, para você, você é um tipo de intervalo para saber como é que está, ou você acha que isso atrapalha? Como é que o jogador, literalmente, com o vidro ligado em outros resultados, enquanto o jogo está rolando, como é que é isso? Não, eu particularmente, eu esqueço o mundo fora, né? Eu procuro concentrar no jogo, ficar focado ali, porque você sabendo outro resultado, às vezes mexe com o emocional, aí fica complicado você participar de dois jogos. Eu deixo bastante de lado. Só no final? Só no final, ficar sabendo, né? É uma emoção maior. Assim, lá na sua cabeça, qual é o jogo que ficou na sua memória aqui na Liga do Retiro, enchendo pela Série B? Enchendo pela Série B? Eu acho que a minha melhor partida, o jogo que eu fiz o gol. Foi o jogo que eu estava bem, fui jogando várias partidas. Eu acho que foi o Esporte ABC. É o nome da K, não? 2 a 0. 2 a 0. Esse é o jogo despedida, da Esporte na Liga do Retiro. O jogo também dá esperança? Sem dúvida, né? A gente vem dizendo aí que a esperança é o outro que morre. Enquanto a esperança, vamos voltar até o final. E é o que está acontecendo. Temos chance ainda, estamos lutando. Já que é o último jogo da Ilha, a gente focar para vencer, para fechar esse ano bem aqui dentro do caso. Tchau.